A visita é feita por uma das mulheres da terra. E daqui e dali, aqui entre as portas, eram só lavadores. E juntava-se aqui muita gente? Às vezes, às vezes, muita gente. Às vezes vinham a lavar os cobertores, embora não lavassem mais nada, mas os cobertores, porque isto era tanques grandes, vinham a lavar e assim. Tanques fruto da revolução, que 36 anos depois são agora à Biblioteca das Cortiçadas de Lavre, em Monte Moronovo. Foi já uma obra iniciada depois do 25 de Abril e durou aqui alguns anos que as pessoas utilizaram. Mas, entretanto, começou a aparecer as máquinas de lavar e as pessoas começaram a ter a grande possibilidade de as usarem e começou a ficar aqui esta obra um bocado desatualizada. E foi daí que surgiu a ideia de ter que se fazer uma outra coisa aqui e surgiu a Biblioteca. Manuel escreve nas horas vagas. Agora tem o sonho de ver um livro seu nas estantes da Biblioteca da sua aldeia. Tenho o sonho de ver um livro meu, apesar de eu já ter 84 anos e 10 meses e tal e mais. Pronto. É isso. Mas era importante? Era importante. Até porque eu não escrevo livro em romance. Eu não escrevo livro em romance. Eu escrevo só em quadras. A obra foi acompanhada de perto pelos habitantes das Cortiçadas. Hoje têm um novo espaço de convívio. Por acaso, sou um leitor assíduo. Já tinha cá entrado? Já, já. Aqui tenho vindo de ler muita vez. Já. Muita vez. Também não pode ser muita, porque foi inaugurada há pouco depois. Mas venho aqui regularmente. Também os polos de convívio, muitas vezes, se faziam nestes sítios em que a comunidade se deslocava para várias atividades do seu dia a dia. E os levadores tinham essa função também. Tantas senhoras vinham cá lavar, mas era uma altura também que se encontravam, tinham as suas conversas e, de alguma forma, tinha essa socialização que era inundente ao espaço. Hoje em dia tem uma função diferente e esperamos também que tenha-se a parte de convívio entre todos que aqui se deslocava. A obra de transformação dos lavadouros em biblioteca custou 90 mil euros, um local de trabalho que é agora um espaço de cultura.